Essa daqui é para você que está procurando piscina grande, uma boa área de lazer. Olha que casa incrível que eu vim gravar aqui na cidade de Indaiatuba, em um condomínio fechado. Essa você não pode perder, um sobrado muito imponente. Vou começar gravando todos os detalhes desse imóvel e todas as configurações lá da fachada. Então se eu fosse você, não perdia esse vídeo por nada. Vamos lá para a gente começar? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casa e condomínio fechado aqui na cidade de Indaiatuba. E olha que sobrado espetacular que eu vim apresentar para vocês. Um sobrado lindo, condomínio alto de Itaici. Condomínio muito bem formado. Olha só para você ver, aqui nós temos casas construídas dos dois lados. Estamos em um condomínio muito exclusivo, porque aqui são duas ruas esse condomínio. Você tem essa e você tem a rua de trás. Então assim, é um condomínio pequeno, um condomínio maravilhoso. Fica localizado aqui na região de Itaici. Então para você que procura tranquilidade, sossego, tem certeza que você vai encontrar isso nesse condomínio. E o imóvel não tem nem o que falar. São 372 metros de terreno, um terreno bem espaçoso. E temos aqui 280 de área construída. No pavimento de cima são três suítes. Embaixo tem uma área social maravilhosa, uma piscina linda, assim como vocês viram no início da gravação. E tem uma sala de TV privativa. É isso mesmo. Para você que quer uma sala de TV ou até mesmo um espaço para um escritório, tem uma configuração perfeita. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nessa garagem. Olha como ficou legal, porque aqui você tem bastante entrada de luz natural vindo desse vidro lateral. Então aqui cabem dois veículos nessa área coberta. Aqui na área descoberta cabem mais dois veículos tranquilamente. A gente tem uma frente muito boa aqui. E eu tenho também, além da entrada principal, uma entrada lateral. Obviamente vamos começar entrando pelo acesso principal da sala. Então já faz o seguinte. Vocês já sabem, né? Deixa o like. Se inscreve no canal. Porque essa casa merece muito o seu like. E o seu like ajuda no crescimento do canal. Então, para você ficar por dentro de todas as novidades do mercado. Nos incentive com esse ato simples, mas muito valioso, que é um like. Beleza? Bench, olha só. Olha que lindo que ficou essa escada logo na entrada desse imóvel. Uma escada com guarda-corpo em vidro. Pinças todas em alumínio. Um revestimento de excelente qualidade. Olha só que bacana. Olha a disposição. Pé direito alto. Olha isso. Olha esse pé direito, gente. Que coisa mais linda. Aqui já tem toda a infraestrutura para você instalar o ar-condicionado, tá? Em todos os ambientes. Então você consegue climatizar esse ambiente social. Você consegue climatizar a sua sala de TV. Olha que sala de TV maravilhosa. Você pode fazer um fechamento aqui por aquelas portas de correr. Ou então, se você achar viável, fazer o seu escritório aqui. E uma sala um pouco mais tranquila ali em cima também. Tem um espaço para uma sala muito boa, tá? E aqui nós temos sala de jantar. E lá no fundo, a área da piscina, a área de lazer. Olha só que lindo que ficou, gente. Você tem corredor dos dois lados, tá? As casas não ficam coladas. Então você tem uma disposição muito boa. Eu vou começar mostrando o piso de cima, tá? E na sequência a gente foca nessa área de baixo aqui. Na área de lazer, tá bom? Então vem comigo aqui acompanhar todos os detalhes. Olha só que bacana, ó. Pé direito duplo aqui, né? Nessa área. Você tem bastante vidro, ó. Pode perceber que o vidro pegou essa aqui, né? Essa lateral toda. Então ficou bem interessante. Porque você tem bastante entrada de luz natural no imóvel. Então, olha só. Todos os ambientes integrados, conversando. O pavimento de cima ficou excelente. Olha isso. Olha que lindo, ó. Já tem o espaço ali, ó. Pra você colocar as cortinas. Pra você descer aqui, caso você queira descer um pendente, um lustre, tá? Você tem uma configuração muito boa. Aqui nós temos a primeira suíte. Olha só. Aqui é uma sacada, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Olha só. Eu vou abrir aqui pra vocês conseguirem ver, hein? Porque ela pega ali, ó. Esse espaço, ó. De fora a fora. Olha só que bacana, ó. Bastante espaço aqui nós temos. Olha a vista aqui. Que gostoso, gente. Aqui, ó. A posição do sol. Tô gravando esse vídeo. Agora é mais ou menos 10 horas da manhã. Sol tá ali. Então ele nasce aqui na frente. E ele se põe lá atrás. Olha só que sacada boa. Um espaço muito bom, tá? De primeira suíte. Aqui nós temos o banheiro de apoio dessa suíte. Tudo com torneira monocomando, tá? Box até o teto. Já tem ducha. Já tá prontinho. E todos com espelho. Olha só que lindo que ficou. Vamos dar uma olhada agora. Na segunda pra vocês verem. Vem aqui comigo, ó. Então eu tenho aqui a segunda suíte, tá? Também segue aí o mesmo padrão de acabamento. Olha só. Olha que bacana. Olha essa disposição, gente. Um acabamento de ótima qualidade. Já tem um nifo. Tá vendo? Box até o teto. Tá prontinho. E o que eu achei bacana é esse espaço. Nesse piso de cima. Porque aqui você consegue facilmente transformar em uma sala também. Ou até mesmo colocar e fazer o seu escritório aqui. Tá? Então você tem essas duas opções, ó. Você pode fazer uma sala de TV privada lá ou um escritório lá embaixo. Ou então você faz aqui em cima. Tá? Logo na entrada desse espaço aqui. Que é a suíte master. Olha só que bacana. Olha que espaço maravilhoso, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês verem também, ó. Mas, ó. Dá só uma olhada no espaço que nós temos aqui, ó. Um espaço muito generoso. E aí a gente tem também aqui, ó. Uma sacada. Olha só. E olha lá embaixo. Olha só que bacana, gente. Olha o espaço que você tem aqui embaixo, tá? O muro no fundo é bem alto, tá? Então assim, te traz bastante privacidade lá embaixo. Olha só de vários ângulos aqui pra vocês verem. Olha que gostoso. A gente tá bem no alto aqui do condomínio, né? Olha a vista que nós temos aqui. Olha o espaço dessa suíte. Considerando que aqui, ó. Cabeceira da cama. Tá? E ali o painel da TV. E na frente, esse belo desse closet. Olha que closet maravilhoso. Um closet bem espaçoso. Muito bom. E aqui eu tenho o banheiro de apoio dessa suíte master, ó. Duas cubas. E aqui nós temos o box até o teto com duas duchas também lá dentro. Então você pode perceber que ficou de muito bom gosto esse piso de cima. Agora vamos conhecer o pavimento de baixo, tá? Aguenta aí. Porque o pavimento de baixo ficou incrível. Pra quem gosta de área de lazer. Pra quem gosta de espaço, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar nessa propriedade. Então vem comigo aqui, ó. Imagina essa casa decorada, gente. Com a sua cara. Vai ficar coisa mais linda. Ó, aqui nós temos o espaço do lavabo. Eu tenho aqui um banheiro completo, ó. Pra atender essa área externa. Também, ó. Tudo seguindo o mesmo padrão, ó. Ducha. Box. Até o teto. Tudo com janela. Bastante janelas aqui, ó. Nesse piso de baixo. Aqui eu tenho a cozinha. Olha só essa cozinha, gente. Bastante marcenaria. Tá? Olha desse ângulo pra vocês verem. E algo bem interessante é o seguinte. Eu consigo acessar a cozinha também por esse lado, tá? Pela área gourmet. Olha essa área gourmet como ficou bacana. Muito boa. Bastante espaço você tem aqui. E uma área de quintal maravilhosa, né? Olha os espaços que nós temos. Ó. Aqui eu tenho espaço pra máquina de lavar louça, né? Eu tenho aqui nesse outro ambiente aqui, ó. Espaço pra uma geladeira, duas portas. Uma geladeira side by side. Deixa eu filmar de um outro ângulo pra vocês verem. E aqui a gente tem a lavanderia. Olha como ficou uma lavanderia bem espaçosa, tá? Pra você colocar aqui a sua máquina, lave seca. Você já tem bastante planejado desse lado. E aqui nós temos aquele corredor lateral, tá? Que eu consigo acessar pela garagem. Agora vamos dar mais ênfase aqui nessa área externa. Nessa área aqui da piscina. E olha só como ficou bem interessante. Gente, olha o tamanho dessa piscina. Casa de máquina ficou ali, ó. Escondida ali embaixo, tá? Agora a piscina chama atenção, né? Olha o tamanho dessa piscina, gente. Que piscina maravilhosa. Olha só. Que lindo que ficou aqui. Então você tem esse corredor lateral, tá? E você também tem um outro corredor lateral. As casas não ficam coladas. Isso é muito bom. Aqui nós temos um lavabo pra atender essa área externa. Olha só que bacana. E aqui o outro corredor lateral que eu mencionei pra vocês. Um imóvel muito exclusivo, com vários diferenciais. Localizado aqui na cidade de Indaiatuba, no condomínio Alto de Itaici. Condomínio muito exclusivo. Então se você tá procurando um imóvel nessas características e gostaria de agendar uma visita, meu contato tá no canto superior direito da tela. Vai ser um prazer imenso atender você e toda a sua família. Pensou em imóveis, já sabe, né? Gabriel Almeida, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!